Na metrópole, o dia corre, não anda. E a IUNI, incorporadora, nos convida a retomar esse costume de caminhar. Apresentamos Camino Alto da Boa Vista. Seu novo caminho, sua nova história. Um mundo à altura dos seus desejos. A região do Alto da Boa Vista abraça ruas tranquilas e arborizadas próximas do Parque Severo Gomes. E ao mesmo tempo, uma infraestrutura completa. Com bares aconchegantes, supermercados, padarias, clínicas e mobilidade. A poucos metros de estações de metrô, o que facilita o acesso a toda a cidade. Tudo isso num endereço perfeito para você que procura um apartamento para o seu novo momento de vida. Uma nova arquitetura para toda a família. Um projeto original que contempla lazer completo para todas as idades, em eras comuns espaçosas e criadas para seus melhores momentos. Legenda Adriana Zanotto E nos apartamentos, plantas funcionais e versáteis para que todos os capítulos da sua nova história sejam inesquecíveis. Venha se encantar com o apartamento decorado. Camino Alto da Boa Vista. Uma incorporação unincorporadora. Participação XP Asset.